Quem já não passou por um aperto na vida? Tá precisando de dinheiro? Só quem tem empréstimo pessoal com a credibilidade do Queres pode oferecer uma solução melhor para seus problemas. Empréstimo pessoal é no Queres. Traga seus documentos e aqui o dinheiro sai na hora. E para pagar ainda é mais tranquilo e fácil. É sem tarifa. É no carnê. Faça empréstimo pessoal Queres. É dinheiro rápido na sua mão para você fazer o que quiser. Para que passar aperto?